Bom, hoje nós encerramos a nossa série de reportagens especiais das crianças e também das famílias que escreveram as cartinhas para o Papai Noel na campanha da empresa Expresso Medianeira. A última história que a gente vai contar é da Monique. Ela tem 5 anos de idade e pediu uma sapatilha para ir para o balé. Porque eu já dei tênis para o balé e eu não podia ter sapatilha para o balé que sujava, que era de pano. Eu tinha que ir de tênis. E aí tu quer uma sapatilha que cor? Preta. Ou rosa, tu tinha me dito, né? Rosa. Rosa. E aí vai combinar com a tua roupa? Então tu quer uma sapatilha para ti e para o balé, que tu chega lá e troca de sapatilha. O que tu mais gosta de fazer no balé? Dança. É? Tu dança com muitas amigas? Com muitas crianças? Tá certo. E quem fez a cartinha contigo? Quem te ajudou a escrever, Raquel? A Rafa. O que a Rafa é tua? Tu é de banho? É? Ela pediu para me escrever que ela queria uma sapatilha para o balé que de tênis. Ela não ficava muito bonita. É, e ela quer uma sapatilha. E aí fica melhor para caminhar, Monique. Melhor para caminhar? E a Rafinha também escreveu uma cartinha, né, Rafa? Ah, e tu entregou antes a tua cartinha, né? Fez a primeira tua. O que tu pediu para o Papai Noel? Eu pedi para o Papai Noel material escolar e uma missão de vocês. A gente vai vivendo aqui. Nós estamos morando com a mãe e com o pai agora, né? E com mais quatro crianças, aí não é fácil, né? Tem que ajudar também como a gente pode, quando a gente pode. Mas tu estava conversando comigo, Monique. Tu parece que tu esqueceu de pedir uma coisa para o Papai Noel. O que tu lembrou de pedir para ele? Uma piscina. Uma piscina! É, eu achei que elas iam pedir coisas assim muito caras, alguma coisa que com certeza o Papai Noel não ia dar, né? Mas até que foi bem... Um dia ela pediu uma piscina e o Papai Noel não deu pra ele. Já pediu outra vez a piscina? Feliz Natal, Papai Noel!